Nessa semana, o mundo comemora os 50 anos da chegada do homem à Lua. Em áudio e vídeo, Mariana Janjácomo. 50 anos atrás, o mundo assistia ao pouso da Apolo 11 em solo lunar e acompanhava os primeiros passos de um homem na Lua. O astronauta Neil Armstrong foi o primeiro a sair da nave, seguido por Buzz Aldrin. Agora, o uniforme que Armstrong usou na missão histórica pode ser visto em Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos, no Museu Nacional do Ar e Espaço. O traje já ficava no museu, mas foi retirado em 2006 porque a exposição estava danificando o material. Nos últimos 13 anos, profissionais trabalharam para conservar o uniforme e fizeram pesquisas sobre os materiais usados. A conservadora de objetos do Museu Nacional do Ar e Espaço, Lisa Young, explica que um dos grandes desafios do restauro foi manter as marcas da missão no traje, como pequenas sujeiras do espaço e até mesmo alguns rasgos. Afinal, tudo isso faz parte da história da Apolo 11. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, também participou do evento de revelação do traje no museu e afirmou que astronautas dos Estados Unidos devem retornar à Lua dentro dos próximos cinco anos. Dessa vez, a ideia é que uma mulher astronauta pise na Lua, já que todos os tripulantes da missão Apolo eram homens. A próxima missão da NASA à Lua foi batizada de Artemis, em homenagem à irmã gêmea do deus Apolo, segundo a mitologia grega. E exatamente 50 anos depois do lançamento da Apolo 11, nesta terça-feira, aconteceu um eclipse lunar parcial. Isso acontece quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham e o planeta lança uma espécie de sombra sobre a luz da Lua. O fenômeno pôde ser visto em diversas partes do planeta, incluindo no Brasil. Quem gosta desse assunto, recentemente tivemos o filme O Primeiro Homem, que é a biografia do Neil Armstrong. Inclusive, é baseado num livro também muito bom, vale a pena ler. E a data exata, não é, Bruno? A data exata é dia 20 de julho, próximo sábado. E ontem, terça-feira, foram os 50 anos da saída deles da Terra. É, a chegada do Homem à Lua, especialmente para criança, eu lembro, eu não estava vivo nessa época, obviamente, mas eu, criança, vendo as imagens, cada efeméride, sobre essa chegada do Homem à Lua, as emissoras de televisão faziam algumas reportagens com as imagens, e eu lembro de ficar encantado com isso. Agora, a piada é, será que, nesse momento em que se discute se a Terra é ou não o plana, será que a Lua também é ou não o plana? De qualquer forma, tem imagens muito bonitas, e a chegada do Homem à Lua não foi só essa conquista do espaço, mas também tudo aquilo que se permitiu em termos de desenvolvimento tecnológico e de produtos a partir de tudo que se desenvolveu para que o homem conseguisse lá chegar.